E aí, pessoal? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou trazer Mickey Mouse salvando a Disney. Vamos lá, pessoal, ver se a gente vai conseguir salvar a Disney aqui. Pra você que não assistiu os outros dois vídeos, é importante assistir os outros dois vídeos passados sobre salvar a Disney pra entender como a gente chegou nessa parte. Ah, deixa eu ver se tem alguma missão pra eu fazer contigo. Puxa a corda. Fica puxando a corda dele toda hora. Tá, galera. Enquanto ele tá puxando a corda ali, vocês vão dando like, se inscrevendo se não forem inscritos e deixem aquele comentário bem legal que eu sei que vocês sempre deixam. Não, eu não vou procurar amigos do Mickey porque eu já cansei de procurar amigos do Mickey. E tu? É tu? Só fica assustando os outros. Cadê o Pateta, hein? Pateta, meu, é nível 1. Parece que só tem essa missão pra fazer. Ah, tem um mago aqui. Recolha 5 em alegria. Vamos lá. Você... Ah, é, aquela hora eu tinha recolhido 2 só. Preciso de 5. Mais alguém, por favor? Mais alguém tem alegria pra me doar? Acho que eu completei, satisfeito já. Tá, galera. Vou sair daqui. Tá, pediu pra mim recolher lá tantos em alegria. Eu recolhi 5 em alegria. E agora... Ah, não, eu não recolhi 5, né? Falta 2. Ir. Cadê? Eu preciso recolher alegria e ninguém tá feliz? Você tá feliz? Tá, eu não vou conseguir recolher alegria porque eu acho que não tem ninguém feliz. Verdade, não tem ninguém feliz. Ficando pronto. Tá, galera. Vamos procurar nossos objetivos. É recolher 5 em energia. Só temos uma missão pra fazer. E não acha ninguém feliz. Deixa eu ampliar. Ah, aqui que eu vou tacar em mim. Mais uma. Ótimo. Ah, agora tudo. De onde venho sempre é a hora da diversão. Mas parece que nem todos sabem disso. Preciso descobrir o que está acontecendo por aqui. Ir. 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 Tá, ele tá pensando. Eu vou deixar ele pensando. Acaba de pensar. Vai lá. Pronto, ele já pensou. Sei bem do que esse lugar precisa. Precisamos de um rodeio barulhento das antigas. Como diretor a botas e arremesso de ferraduras. Tudo o que precisamos é de um cowboy. Por sorte, eu sei exatamente onde encontrar um. Eu estou fazendo tudo o que posso para restaurar a ordem do reino. E vou admitir que estou um pouco triste. Talvez uma patrulha me deixe de um pouco mais animado. Mande o Wood sair. Vai embora. Não. Vai embora. Sim. Pronto. Maravilhoso. Com toda essa alegria no ar, poderemos ajudar o reino de várias formas. Use a alegria com sabedoria. É um desperdício não usá-la corretamente. Mas, o que é isso? Parece que causamos uma comoção na tenda dos desfiles. Tenho carros alegóricos. Começa um desfile. Ganhe recompensas. Ótimo. Ok. Vamos pegar um carro alegórico. 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 Aleg... Vamos pegar um carro aqui, galera. Alegórico. Alegórico, galera. Vamos lá pegar um carro. Tá. Vamos começar um desfile e ver se anima esse povo. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Já pode ter de brincadeira com a minha cara, que isso aí vai demorar uma hora e pôr. Tô doida. Olha, toda essa magia à minha disposição. Hora de limpar o reino e acabar com essa maldição. Ir. Vejo os esforços dos meus adversários. Talvez eu deva ficar de olho no meu novo domínio. Se continuarmos desse jeito, a maldição vai sumir daqui a pouco. Tá. A gente limpando a maldição. Cadê? Pra cá. E o carro alegórico só passando por aqui. Olha. Tá aberto aqui. Tá bom. Deixa eu puxar pra lá. Pra ir lá pro mito de volta. Só clicar aqui. Pra lá. Parece que estranhos baús de tesouros amaldiçoados têm aparecido no reino. Vamos investigar. Ótimo. Um baú de prata. Isso é interessante. Quando você toca em um baú, ele parece revelar quão é raro. Podemos abrir estes baús, mas antes precisamos dissipar a maldição que os envolve. Podemos fazer isso no tesouro. Vou pegar o baú. Grátis. Abrir. Vamos abrir o baú e ver o que tem lá, galera. Sério. Ganhamos, nossa, a gente ganhou um monte de coisa. Nem dá pra ver o que é. Ok, entendi. Ah, não era tudo. Ganhamos brinquedos. Tá escrito ali, Toys. Muito bom. Muitos baús para descobrir todos os dias no reino. Fique de olho e boa sorte. Vamos ver se conseguimos encontrar mais. Eventos bloqueados. Calendário. Ok. Vamos procurar aqui eles de volta, que agora até me perdi deles. Mas o Miki tem alguma coisa a falar. Se Bafo e eu criarmos uma banda, precisaremos de um lugar para nos apresentar. Mas o Bafo de Onça ainda nem entrou para a sua banda. Você não acha que está colocando a carroça na frente dos bois? Deixe de ser bobo, Miki. Não precisamos de carroças nem de bois. Precisamos de pilhar mágico. Construa um palco mágico. Nosso reino tem andado bem pouco encantado ultimamente. Não acha? Bem, eu estou à disposição. Convoque o príncipe encantado. Uh, boa. Aqui, ó. Príncipe encantado. Comprar. Não, é convocar. Tá, já estou nele. Não, eu quero convocá-lo. Cadê? Como que eu vou convocar ele? Ir. Não, não tem baú de bronze. Gente, parece que para a gente convocar ele, a gente precisa de um baú de bronze. Ir, convocar o príncipe encantado. Tá, se eu clico nele, aparece ele para comprá-lo. Eu não quero comprar ele. É muito caro, olha isso aqui. 115 diamantes. Eu não tenho isso, galera. Eu não tenho isso aqui. 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 Obrigado.